Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá forte ou não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula tá gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebola, cê tá pro pai Ela é envolvente, seduzente e aceitada diferente Mexa até com a tua mente, com ela é chapa quente Volta raparinha, sem você tá complicado Tá difícil demais, ai que saudade Vá aquela tua citada pro pai Volta raparinha, com você é lá gostoso Meu delírio, fico louco, você desce e me excita Mas vai eu voltar de novo, aquela nossa doza É gostosa demais É gostosa demais Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula tá gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebola, cê tá pro pai Ela é envolvente, seduzente e aceitada diferente Mexa até com a tua mente, com ela é chapa quente Volta raparinha, sem você tá complicado Tá difícil demais, ai que saudade Daquela tua citada pro pai Volta raparinha, com você é lá gostoso Meu delírio, fico louco, você desce e me excita Mas vai eu voltar de novo, aquela nossa doza É gostosa demais Volta raparinha, sem você tá complicado Tá difícil demais, ai que saudade Daquela tua citada pro pai Volta raparinha, com você é lá gostoso Meu delírio, fico louco, você desce e me excita Mas vai eu voltar de novo, aquela nossa doza É gostosa demais É gostosa demais É gostosa demais